A notícia que eu vou trazer agora fala sobre o frio e diz assim, frio sim, mas nem tanto. Climatologista afirma que recordes de temperaturas mais baixas para esta época do ano ainda não foram batidos. A matéria é com a repórter Adelaine Zandonai, direto aqui da cidade de Itajaí mesmo, é ali da Univale, né? Ela deve ter ouvido ali o pessoal da Univale. Vamos acompanhar a matéria, que é da agência de notícias AKR. O assunto que vem dominando as rodas de conversa é o mesmo, o frio de rachar que atinge todo o estado de Santa Catarina. Tem gente que diz que nunca sentiu tanto frio na vida. Será? O climatologista e professor da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, Sergei de Araújo, explica que os recordes de temperaturas mais baixas não foram superados nas últimas semanas. Não são os recordes, tá? Porque o pessoal tem memória curta. Por exemplo, para esse mês de julho, a temperatura mais baixa até hoje registrada em Itajaí foi, em 1982, com 0,2 graus positivo. E a temperatura mais baixa que tivemos até hoje no município de Itajaí foi menos 0,5 em agosto de 1991. Então, quer dizer, já teve essa ocorrência de frio, mais frio do que está acontecendo agora. Mesmo assim, os seis primeiros dias de julho foram os mais gelados dos últimos 12 anos. A temperatura em Santa Catarina está 3,7 graus abaixo da média histórica. O climatologista, Sergei de Araújo, explica que as massas de ar polares que atingiram o estado nesta semana vieram do continente. Por isso, as temperaturas mais baixas e o tempo seco. O que mais acontece com a nossa região é a massa de ar polar atlântica, ou seja, ela vem pelo oceano. Quando ela vem pelo oceano, ela vem fria? Vem. Mas ela não vem tão fria e vem mais úmida. A característica das duas últimas massas de ar que entrou, elas entraram por dentro do continente. Então, são massas polares continentais. Então, quando ela vem pelo continente, ela vem o quê? Ela vem seca. Por isso que a gente não tem precipitação, não teve neve também, né? Ela vem muito mais fria. E para quem até acha neve bonita, mas congela só de pensar, a boa notícia. As temperaturas devem ficar mais amenas a partir do final de semana. Da Rádio Univale FM de Itajaí, para a Rede de Notícias Acaerte, repórter Adelaine Zandonai. Olha, legal então. Curiosa a informação. Bacana, Adelaine. Boa matéria você fez aí, né? E parabéns ao professor Sergei, né? Sergei Araújo ali da Univale. Olha, curioso então, eu repetindo aqui, a temperatura mais baixa registrada em Santa Catarina, então, a temperatura mais baixa registrada em Santa Catarina, segundo o professor Sergei, aqui na cidade de Itajaí, não é Santa Catarina, desculpa. Temperatura mais baixa registrada aqui na cidade de Itajaí. Foi 0,5 em julho de 82, é isso? 0,5 em julho de 82. É, foi a temperatura mais baixa registrada em Santa Catarina, né? Foi isso que ela falou na matéria? É que eu tive que atender o telefone aqui de uma ouvinte que ligou e acabei não pegando a matéria inteira.